Toma-me, Senhor Mostra-me, Jesus Tua face eu quero ver Eu sou todo Teu Com brasa viva me renova nesse dia E faz arder em mim a chama do Espírito Vem, vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e renovar com Tua presença Com brasa viva me renova nesse dia E faz arder em mim a chama do Espírito Vem, vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e renovar com Tua presença Toma-me, Senhor Mostra-me Jesus nos mostra, Senhor, a Tua presença, Pai Tua face eu quero ver E eu sou todo Teu Com brasa viva me renova nesse dia E faz arder em mim a chama do Espírito Vem, vem saciar a grande sede da minha alma Vem, vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e renovar com Tua presença Com brasa viva me renova Com brasa viva me renova nesse dia Precisamos do Teu renova, Senhor E faz arder em mim a chama do Espírito Vem, vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e renovar com Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede, eu tenho sede Eu tenho sede da Tua presença Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede da Tua presença Vem me trucker e renovar Vem Sede da Tua presença Vem meém Vem me tocar e renovar Espírito Vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e renovar com Tua presença Se é Tua presença nós não vamos, Senhor Se é Tua presença nós não vamos, Senhor Não nos faça sair do lugar Se o Senhor não for conosco, nós não vamos, não Não vamos, não Aleluia Aleluia Aleluia, obrigado, Senhor Obrigada, Senhor Aleluia 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 Eu quero ser como um vaso em Tuas mãos Eu quero ser como um jardim regado por Ti Eu quero ser dependente Eu quero ser dependente Dependente do Teu favor Eu quero ser dependente Eu quero ser dependente Eu quero ser teu Eu quero ser testando a mim Jesus Totalmente Teu, Jesus Eu quero ser como um vaso em Tuas mãos Eu quero ser como um jardim regado por Ti Eu quero ser dependente, dependente do Teu favor Totalmente Teu, Jesus 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 Eu sou Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Jesus 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 Totalmente Teu Jesus Totalmente Teu Jesus Totalmente Teu Jesus Totalmente Teu Jesus Eu sou Totalmente Teu Jesus 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 Totalmente Deus, Jesus Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim Na sombra de Tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença não sei viver Não existe vida além de Ti Único, Tu és o único Incomparável és na minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim Na sombra de Tuas asas eu estou E eu estou Eu não sei mais o que fazer Outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és na minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Inresistível foi Tua voz, Tua voz me chama Palavras de Deus Palavras de vida é eterno Tudo que tenho e sou é tudo Teu Tudo que tenho e sou é tudo Teu É tudo Teu Único, Tu és o único Sim, nós o único Incomparável és na minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Tudo que tenho e sou é tudo Teu Tudo que tenho e sou é tudo Teu Oh, 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 oh O, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida é eterno Só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida O meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Tudo que tenho e sou é tudo Teu É tudo Teu É tudo Teu Tudo é Teu Tudo, tudo, tudo é Teu É tudo Teu E eu sou Teu, Jesus Tudo que tenho e sou é Teu Tudo que tenho e sou é Teu Tudo é Teu, eu sou todo Teu Tu és o único, Tu és o único O único pra mim, Jesus Tu és o único pra mim E não há outro que eu deseje mais, não Meu coração não cabe e sou te Meu coração não cabe em outro amor Porque meu coração não cabe em outro amor Não tem espaço, não tem lugar Tudo, tudo é Teu É tudo Teu É tudo, todo o Senhor em mim É tudo teu Tudo, 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 tudo É tudo teu Tudo, 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 tudo Vamos lá Vamos 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 Me leva aos oprimidos Eu vou Anunciar o teu amor Eu vou Anunciar o teu perdão Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço E sentir teu perfume Veja-me com seus beijos, Senhor Eu quero muito mais de ti Menos de mim Anseio muito mais de ti Menos de mim Preciso muito mais de ti Menos de mim Oh Leva-me a tua glória Oh Oh Leva-me aos teus ilhos Eu quero Me leva-me aos teus ilhos Me leva aos oprimidos Me leva aos oprimidos Eu vou Anunciar o Teu amor Eu vou Anunciar o Teu perdão Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao Teu grande amor E receber Teu abraço E sentir Teu perfume Beija-me com Teus beijos, Senhor Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao Teu grande amor Receber Teu abraço E sentir Teu perfume Beija-me com certeza, Senhor Eu quero muito mais de Ti Preciso ir bem menos de mim Eu sei muito mais de Ti E menos de mim Preciso muito mais de Ti Mais de Ti Queremos mais, mais, mais de Ti Mais de Ti Eu quero ir mais, 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 mais... Eu quero ir mais, 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 mais... Doce presença Eu quero ir mais, 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 mais... Habitar entre nós Vento impetuoso Sobra sobre nós Sobra sobre nós Come em Pentecostes Vem aqui em Pentecostes Vem aqui em Pentecostes Vem aqui em nós Vem aqui em Pentecostes Vem aqui em Pentecostes Vem aqui em Pentecostes E enche-me aqui em Pentecostes Vem aqui em Pentecostes Vem aqui em Pentecostes E enche-me de novo Vento em perdooso Sobra sobre nós Como em vento em paz Venha aqui reinar Vento em perdooso Sobra sobre nós Como em Pentecostes Venha aqui reinar Vento em perdooso Sobra sobre nós Como em Pentecostes Venha aqui reinar Vento em perdooso Sobra sobre nós E come Pentecostes Vento em perdooso Sobra Vento em perdooso Sobra sobre nós E reine sobre o Brasil E reine sobre o Brasil Conheci o Fernandinho E foi muito engraçado Porque a gente se viu Nos apresentamos Ele é uma pessoa que me inspira muito Eu ouvia muitas músicas dele Deu uma semana Ele me liga E fala André Eu e minha casa A gente tem sido abençoados Pelo que você tem feito E a gente queria convidar você Para estar com a gente Na conferência Foi chover E para mim Foi uma honra gigante Desde esse dia Eu vi o cuidado dele Primeiro em relação A família Isso foi algo que Me impactou muito Porque Ele foi uma das poucas pessoas Que me mandava mensagem Quase semanalmente Não perguntando Só como eu estava Perguntando Coisas da vida Mas como Eu e minha esposa Estávamos Como eu e minha casa Estávamos E sempre falando Do papel Do casamento Do papel da família Então A gente começou A caminhar juntos Fomos conversando Compartilhando ideias Quando Deus Me dava uma composição Eu mandava para ele O que você acha Para ter a opinião dele E o Fernandinho Ele é uma pessoa influente E ele usa Da influência dele Para justamente Pastorear Essa nova geração E eu tenho sido Abençoado Por esse pastoreio Por esse cuidado E pelo que ele tem feito Pela nossa nação Tirou-me da lama Estou firme na rocha Focado em Cristo Sei pra onde vou De cabeça seguida O justificador Escrito de dívida Rasgado Foi A minha força está em ti És meu refúgio Meu Senhor E toda arma contra mim Forjada não prosperará Oh! A minha força está em ti És meu refúgio Meu Senhor E toda arma contra mim Forjada não prosperará 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 Oh! Tirou-me da lama Sou firme na rocha O cadro em Cristo O cadro em Cristo Sei pra onde vou Oh! De cabeça seguida De cabeça seguida O justificador O justificador O escrito de dívida Rasgado Rasgado Foi A minha força está em ti És meu refúgio Meu Senhor Meu Senhor E toda arma contra mim Forjada não prosperará A minha força está em ti És meu refúgio Meu Senhor E toda arma contra mim Forjada não prosperará Prosperará Ele é a nossa força A nossa fortaleza Socorro Bem presente na hora da angústia A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Ou já dá não, prosperará A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Ou já dá não, prosperará Ele é minha rocha 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 Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Jesus A minha força em Ti és meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim, hoje a da mão prosperará A minha força está em Ti és meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim, hoje a da mão prosperará Subir a montanha fala sobre desejar um lugar novo em Deus De viver tantas coisas no passado, de ver os milagres de Deus, ver sinais do Senhor Mas de não se contentar com isso Não desejar permanecer no mesmo lugar em Deus Desejar subir para um lugar mais alto nele A canção é linda, o arranjo é incrível, está moderno, foi divertido E tem muito rock'n'roll aí para a gente Subir a montanha, take 1, plaquete Subir a montanha, take 2, plaquete Subir a montanha, take 2, plaquete Subir a montanha, take 2, plaquete Eu já vi os cavaleiros de faraó se afogarem Eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar É a voz do meu amado, me chamando pra subir, subir Vou me perder em meio a nuvem de glória, me encontrar diante de tua face Me perder em meio a nuvem de glória, me encontrar diante de tua face Eu vou, eu vou subir a montanha Eu vou, eu vou subir a montanha Eu já vi essa sardente Eu já vi uma chave, eu já vi os cavaleiros de faraó se afogarem Eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar É a voz do meu amado, me chamando pra subir, 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 subir Eu vou, eu vou me perder em meio a nuvem de glória, me encontrar diante de tua face Vou me perder em meio a nuvem de glória, me encontrar diante de tua face Eu vou, eu vou subir a montanha Eu vou, vou seguir 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 a montanha Eu vou, vou subir 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 a montanha A gente pode ter muita gente que faz E que é referência Mas pessoas que são pais pra geração Acredito que o Fernando e a Paulo Representam isso pra nossa geração Impactaram o Brasil inteiro mas de uma forma mais pessoal me impactaram muito como pais Duma outra igual a ti, Jesus Não há outro lugar Não há outra pessoa que eu queira vir Não há outro abraço Não há outro defunto que eu queira sentir Doce nome, Jesus Amável nome, Jesus Eu não posso Viver sem ti Doce nome, Jesus Amável nome, Jesus Eu não posso Viver sem ti Eu não posso, não Não há outro lugar Não há outra pessoa Que eu queira ver E não há outro abraço E não há outro perfume Que eu queira sentir Doce nome, Jesus Amável nome, Jesus Amável nome, Jesus Amável nome, Jesus Jesus Eu não posso, não Eu não posso, não Não há outro lugar Não há outro nome Não há outro nome Jesus Amável nome, 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 Jesus Estou procurando alguém que possa dar O descanso e a paz pra tua alma Estou à procura dos aflitos e oprimidos Eu tenho paz para te dar Estou procurando por causas impossíveis A resposta eu tenho em minhas mãos Estou à procura do que não há mais vida Eu sou a sua ressurreição Eu sou a sua ressurreição Tomai sobre si o meu jugo Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado E eu te aliviarei E eu te aliviarei Tomai sobre si o meu jugo Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado E eu te aliviarei 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 E eu te aliviarei, e eu te aliviarei Tomai sobre si o meu julgo Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado E eu te aliviarei, e eu te aliviarei E eu te aliviarei, e eu te aliviarei Fogo com sombido Vem arder em nós Aquecer a chão Que um dia queimou por ti Homens se desviaram Profetas se venderam Mas existem aqueles Que não se dobrarão Ante outros deuses Mas existem aqueles Que não se dobrarão Ante outros deuses Deus está levantando O louco Deus está sacudindo Toda a terra Deus está separando Seus motéis Um novo dia amanhecer Uma nova história Se cumprir O choro já durou A noite É chegado Amanhecer É chegado Amanhecer É chegado É chegado Amanhecer É chegado É chegado Amanhecer É chegado Amanhecer Amém 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 Deus está levantando um novo povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus profetas Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite A chegar ao amanhecer Deus está levantando um novo povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus profetas Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite A chegar ao amanhecer Deus está levantando um novo povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus profetas A chegar ao amanhecer Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite A chegar ao amanhecer A chegar ao amanhecer A chegar ao amanhecer A CIDADE NO BRASIL Certas coisas acontecem, eu não entendo Mas no fundo da minha alma Não morreu a esperança Não se apagou a luz Que Ele plantou em mim Esperarei com paciência Naquele que me amou, me rei E Ele está me voltando Esperarei com paciência Naquele que me amou primeiro E Ele está no controle E fim da minha vida Meu Pai está no controle Meu Pai está no controle Jesus está no controle Ele está no controle Ele está no controle Mas no fundo da minha alma Não morreu a esperança Não se apagou a luz Que Ele plantou em mim Não, não, não E Ele é fiel E se você não crê É bom Que Ele é E Ele é supremo É soberano E imprevisível É especialista É executado E Ele já fez E Ele já fez o sol parar E fez o mar se abrir E Ele já fez o sol parar E fez maná cair E espera nele Com fé nele Você e dos teus Espera Vem em Cristo Cristo Cuida do Senhor de Deus Esperarei com paciência Naquele que me amou Naquele que me amou primeiro E Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Da minha vida Esperarei com paciência Senhor Ele também sabe Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Da minha vida Da minha vida Um só Deus, um só Senhor Uma só fé, um só amor Um só batismo, um só espírito Um só corpo, sem divisão Uma igreja, uma só voz Um só Deus, um Pai de todos Um só amor Que bom maravilhoso é Que os irmãos Viu em união Um só Deus, um só Senhor Uma só fé, um só amor Um só amor Um só batismo, um só espírito Um só corpo, sem divisão Uma igreja, uma só voz Um só Deus, um só Deus Um só Deus, um Pai de todos Um só amor Um só amor Quão bom e quão maravilhoso é Quão bom e quão maravilhoso é Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivem em união Um só Deus, um só amor Um só Deus, um só amor Um só Deus, um só amor Ele é o caminho, a verdade, a vida Porque toda vida está sob suas mãos Um é o primeiro, pois ele é o primeiro Sim, ele é o Cordeiro que vai te salvar O mundo prepara ciladas Mas visto, desarma ciladas Não vão te tocar Um é o corpo, pois um é o reino E um é o guarda fiel de Israel Uma palavra sagrada Garante morada Quem crê com os santos no céu Um inimigo que tenta dizer pra você Todo dia, desista da cruz O seu abrigo guardou Um menino fugido pro Egito Na noite sem luz Uma promessa de um anjo pra virgem Foi uma loucura e a fé traduz Uma batalha travada Lutada, suada e vencida por Cristo Jesus Um sobre todos que morre por todos E faz com que todos conseguem sua glória Todos pecaram, forradam, caídos Todos em Cristo tiveram vitória Uma saída, pois Deus tinha um plano Porque te amou e não quis te perder Deu o que tinha de maior valor O primeiro que tinha, ele deu por você Então se alegre, celebre-se Lembre que a vida é da de viver do Senhor Nada que faça, que beija ou que diga Ou que pense pode ser maior que esse amor Então se alegre, celebre-se Lembre que a vida é da de viver do Senhor Nada que faça, que beija ou que diga Ou que pense pode ser maior que esse amor E quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união E quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união Então se alegre, celebre-se Então se alegre, celebre-se Lembre que a vida é da de viver do Senhor Nada que faça, que beija ou que diga ou que pense pode ser maior que esse amor Então se alegre, celebre-se Então se alegre, celebre-se Lembre que a vida é da de viver do Senhor Nada que faça, que beija ou que diga ou que pense pode ser maior que esse amor Nada é maior que esse amor Nada é maior que esse amor Não existe nada maior Não existe nada melhor do que o amor de Deus E quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união E quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união E quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união E quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união Nada é maior que esse amor 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 A tristeza! Nada é maior que esse amor! O mal! A aflição! A depressão! Nada é! Ele é o maior! Ele é o melhor! Nada é maior que esse amor! Nada é maior que esse amor! Nada é maior que esse amor! Que quão bom! Que quão maravilhoso é! Que quão maravilhoso é! Que quão maravilhoso é! Que quão maravilhoso é! Que os irmãos vivem em união! Em união! Que quão maravilhoso é! Que quão bom! Que quão maravilhoso é! Que quão maravilhoso é! Que quão maravilhoso é! Que os irmãos vivem em união! Em união! Am passiertante! Simplemente nascentas e salam na mão! Declarei o fio em tudo! Venha com os seus caras! Ficca em tudo! É zero de acordo! Hacimo de tudo! Faça o barulho pra trás! Receita o barulho pra trás! ια caminho! Olha... Uma boa noite na frente! Eu necessitava trabalho ela! Que quão maravilha! Legenda por Sônia Ruberti